Foi um fato que aconteceu que nos deixa muito entristecidas, porque é impressionante como a insegurança está invadindo a sociedade. Uma aluna morreu e outras três ficaram feridas após um ataque a tiros dentro da escola estadual Sapopemba, em São Paulo. A gente, inclusive, convidou a psicóloga Girlane Martins hoje para explicar como os jovens ou até os pais podem lidar com o medo e a apreensão em meio à notícia de ataques em escolas. Mas antes, nós vamos acompanhar esse VT que a nossa produção preparou para você entender um pouquinho sobre esse caso. Vamos ver. Uma aluna morreu e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros dentro da escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã de ontem. A informação foi confirmada pelo governo de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um adolescente de 15 anos, também aluno, entrou armado no colégio e efetuou os disparos. Ele foi apreendido junto com a arma. Ao todo, três estudantes foram atingidos pelos tiros. A vítima, que não resistiu aos ferimentos, tinha sido baleada na cabeça. Outras duas foram feridas no tórax e na clavícula. Um quarto aluno se machucou ao tentar fugir durante o ataque. Isso de acordo com a nota divulgada pelo governo estadual. O adolescente que praticou o ataque a Sapopemba registrou boletim de ocorrência de ameaça e lesão corporal seis meses antes do atentado. Os feridos foram levados para o pronto-socorro geral de Sapopemba. Esse é o nono ataque no país desde janeiro. Com isso, em 2023, se torna o ano em que mais foram registradas violências desse tipo por aqui, segundo um relatório publicado pelo Instituto Sou da Paz. No primeiro semestre, pelo menos sete episódios foram registrados. Só neste mês de outubro, outros dois, em uma escola em Poços de Caldas, Minas Gerais, e outro, agora na Escola Estadual Sapopemba, em São Paulo. Até 28 de outubro de 2002, o Brasil nunca havia registrado ataques a escolas. Neste dia, um estudante de 17 anos entrou no Colégio Sigma, em Salvador, e disparou quatro tiros contra os colegas. Uma aluna morreu e outra ficou ferida. O episódio despertou um medo que até então era desconhecido por famílias e educadores brasileiros. A escola, que antes era vista como um ambiente acolhedor e seguro, também passou a ser sinônimo de perigo. Que absurdo, hein? Que triste. Felizmente, a gente tem, este ano, tido vários ataques na escola. Acredito que isso serve para a gente refletir como estamos cuidando das nossas crianças, como estamos acolhendo nossos jovens, nossos adolescentes. Triste para os pais, triste para a escola, triste para a sociedade. Então, assim, precisamos saber o que fazer diante de uma situação dessa. Hoje, nesse pós-dias de ataque, é comum que as pessoas sintam medo. Os alunos, os pais, toda a comunidade escolar. Então, assim, o que podemos tomar de providências imediatas? Primeiro, abrir diálogo, escutar esses alunos numa conversa honesta, aberta, entender quais as preocupações que passam na cabeça deles em relação a essa sensação de segurança na escola. Porque eles são, esse gatilho, a gente está entendendo aí esse movimento como uma necessidade de cuidado. Esses alunos precisam ser cuidados. Esse jovem não foi a primeira comunicação dele violenta. Ele passou um tempo se comunicando de uma forma menos violenta, provavelmente, até chegar nesses inícios, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, a comunicação na escola, escutar o jovem é muito importante. Depois, oferecer para o jovem a sensação de segurança. A escola precisa rever o sistema de segurança. O que pode fazer? Às vezes, as escolas públicas têm essa dificuldade maior. Mas, por exemplo, aqui a gente tem as guardas municipais, né? Ver o que o sistema pode oferecer para as escolas, né? A presença da guarda municipal, para que os alunos, os jovens, se sintam cuidados, se sintam olhados, né? Aproximar os pais, né? A escola precisa dialogar com a família. Se a escola não consegue, os pais não conseguem ter esse feedback, fica difícil entender o que está acontecendo na escola com o meu filho, né? Como que ele se comporta? Meu filho pratica bullying? Ele sofre bullying? Como é as relações sociais? Como são essas relações? Como que ele está se construindo dentro da escola? Eu atento adolescentes e, às vezes, eu tenho a sensação de que eles não têm nenhum espaço seguro, a não ser no consultório, para falar. Porque eles se sentem invalidados. É como se a sociedade, os pais, a escola não validassem o que eles trazem. A gente precisa validar o jovem, precisa escutar, precisa respeitar as opiniões, entender o que passa na cabeça deles. É uma fase que não é fácil para eles, porque eles nem são crianças e nem são adultos. Então, assim, não são mais cuidados como crianças e nem são validados como adultos. Essa é uma fase muito difícil, né? Exatamente. Para os adolescentes ali, para os jovens e, muitas vezes, para os pais também, para saberem lidar com determinadas situações. Eu me preocupo muito com as gerações que estão vindo, porque hoje nós estamos vivendo aí numa sociedade, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é o comportamento das pessoas muito ligado à questão das redes sociais, né? Então, assim, o acesso dos jovens também às redes sociais, que acaba sendo um perigo muito grande. São tantos gatilhos, na verdade, que a nossa sociedade está enfrentando. A vida está ficando, cada dia que passa, mais diferente. Está tudo ficando. Os valores que nós tínhamos no passado estão todos se acabando, sabe? As pessoas, elas estão crescendo aí de uma forma muito egoísta, cada um pensando em si. Não existe mais diálogo dentro das famílias. E olha que nós viemos de uma pandemia que veio aí, que é para sacudir as pessoas e dizer, olha, olha para os seus filhos, olha para a sua casa, olha para as suas famílias. E ali, naquele momento em que nós passamos, porque, gente, a pandemia foi algo muito difícil. Perdemos tantas pessoas, tantos entes queridos, tantos familiares, tantas famílias, né? Somos, na verdade, nós podemos dizer que nós, né, que estamos aqui, somos sobreviventes. Somos sobreviventes. De uma pandemia. Mas essa pandemia, ela trouxe resultados para a gente muito dolorosos. Muito. E aí, uma pós-pandemia, o que que está acontecendo com a humanidade? O que ficou de exemplo para a humanidade? Por que que a cada dia que passa as coisas estão piorando? As relações estão piorando? As pessoas não estão mais olhando uma para as outras? As coisas estão ficando difíceis? A gente está passando por momentos realmente muito difíceis. E aí, a gente fala de uma sociedade em que, muitas vezes, e na maioria das vezes, é o que acontece, falando de um modo geral, não tem acesso, né? Por exemplo, não tem acesso a tratamentos com psicólogos, por exemplo, doutora. Infelizmente, essa é uma realidade. E vai ficando cada vez mais difícil. Infelizmente. O que a gente precisaria seria um investimento da máquina pública, por exemplo, as escolas públicas, né? Eu vi umas estatísticas que uma escola com 1.800 alunos, um psicólogo, uma vez na semana. E que, de agosto para cá, isso tinha acontecido 15 atendimentos na escola. Então, é insuficiente. Não tem como abarcar 1.800 alunos, um psicólogo, uma vez na semana. Não tem como. Não tem como. E eles precisam disso. A gente precisa abrir o olho. A sociedade, né? Os governantes, né? Os pais, as escolas precisam abrir o olho para como nós estamos acolhendo, validando, orientando nossas crianças, nossos adolescentes, né? E, olha, você falou aí sobre a questão do bullying, né? E eu queria aproveitar aqui para chamar a atenção dos pais, dos familiares, da sociedade em geral. O bullying é um termo que não possui tradução na língua portuguesa, mas a sua conceituação refere-se às atitudes reiteradas e cruéis de agressores a determinada vítima ou vítimas, né? Ele se manifesta de diversas formas, assumindo tipos variados. Físico, moral, relacional, patrimonial, sexual, entre outros. E o seu enfrentamento é um dos maiores desafios, inclusive das escolas. Das escolas. Das escolas. Então, assim, a escola, nesse quesito aí, precisa trabalhar isso, né? Essas questões de violência dentro da escola, chamar para rodas de conversa, propor atividades esportivas que façam com que os alunos interajam e desenvolvam habilidades socioemocionais através dessas atividades. Porque só assim vai melhorando esse nível de socialização, de respeito às diferenças. E nós, pais, a gente precisa educar os nossos filhos para isso. Uma educação inclusiva, de respeito às diferenças. Porque o que acontece, né? O bullying, a gente vê que na maioria desses casos de ataques, tem sempre essa variável. A criança ou jovem que praticou o ataque, ele veio sofrendo bullying. E ele não soube lidar com essa variável, ele não soube expressar essa raiva, esse sentimento que gerou nele essa dificuldade com o social. Então, a gente precisa ensinar nossas crianças a lidar com esses sentimentos, com essas emoções que são naturais do ser humano. Medo, raiva, tristeza, né? Que é o que acontece. E aí, numa situação dessa, foi gatilho, provavelmente, para uma situação tão crítica, né? Crítica como essa. E o cenário é ainda mais desafiador em relação à comunidade LGBTQIAP+, né? Agora tem mais uma letrinha. Tem mais uma letrinha. Dentro do ambiente escolar, né? No qual existe aí o denominado bullying homofóbico. Então, essa é uma das principais questões das escolas hoje, né? Precisa falar sobre essas diferenças, sobre esse respeito, sobre essa inclusão dessas pessoas, né? E não só a escola, a sociedade em geral. A sociedade em geral. É uma preocupação que a sociedade tem que abarcar. Tem que abarcar. É uma situação realmente muito difícil. O atirador, ele era alvo, né? De bullying e homofobia. E homofobia, né? E aí, já se vinha também ali, vendo... Já vi o comportamento agressivo. O comportamento agressivo dele. Ele demonstrou, ele reclamou, ele mostrou que não estava confortável nesse lugar. Mas, assim, a gente precisa validar essas queixas, esses movimentos do jovem. Eu acredito que, nesse quesito aí, é importantíssimo a gente ter essa atenção, validação dos jovens. Dos jovens. E a maioria dos episódios de bullying homofóbico acontecem na presença do professor. Fato esse que evidencia a importância desse profissional no combate a essa violência. Programas de combate de bullying são necessários para o enfrentamento desse fenômeno, sobretudo no âmbito escolar. E aqueles devem ser sustentados aí por políticas públicas. Em 2018, tendo em vista o bullying no âmbito escolar, ocorreu alteração na lei de diretrizes de base e educação. Para acrescentar em seu artigo 12, que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Especialmente, a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. E estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nesses ambientes. Outro marco legal que foi ao encontro dessa determinação é o Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014. O texto reforça a promoção de diversidade e necessidade de erradicar todas as formas de discriminação como diretrizes do ensino brasileiro. Carla, você falou aí dos professores, né? Os professores e a comunidade escolar, eles podem funcionar como uma rede de apoio para o jovem. Para isso, precisa que haja um treinamento, uma preparação desses educadores, para que eles se aproximem do jovem e seja esse canal de comunicação. O jovem, se ele se sentir ansioso, com medo, ele precisa ter alguém de confiança para comunicar. E a escola é o local em que ele passa muito tempo da vida, né? Então, assim, a escola precisa promover esse espaço, esse espaço de fala, de acolhimento do jovem, né? Através da comunidade escolar, dos professores, dos servidores. Então, isso é muito importante também. Com certeza. Precisamos, de fato, aí que os nossos líderes, que os nossos governantes, eles possam realmente estar atuantes nas políticas públicas, porque, infelizmente, vidas estão se perdendo, né? Os ataques estão acontecendo e quando, na verdade, nós poderíamos aí estar contando com os parlamentares, né? Afinal de contas, a gente coloca esses políticos dentro dos seus espaços e a gente precisa também cobrá-los e ir atrás também das políticas públicas, né? Com certeza. Com certeza. É uma necessidade emergente. Com certeza. Que hajam políticas públicas de cuidado com os jovens, adolescentes, com as crianças. E para os pais, né? Eu digo, pais, olhe para os seus filhos, entendam como é o funcionamento do seu filho, quem são as companhias, como ele se sente na escola. O adolescente, naturalmente, ele se distancia um pouco dos pais, porque ele se aproxima dos pares, né? Sim. Do grupo. Mas, assim, pais, ofereçam segurança de comunicação para o seu filho, né? Chame o seu filho para conversar, entenda quem são os amigos, o que ele consome na internet. Você falou também na internet, que é um ponto extremamente importante. Muitos estudos hoje, muitas teorias trazem que o acesso precoce a jogos de violência, a conteúdos de violência, podem desencadear vários comportamentos de agressividade no jovem. Claro. Porque vai trazendo essa dessensibilização em relação à violência. Ele vai naturalizando, né? Infelizmente. Então, assim, nós pais precisamos ter essa sensibilidade de se aproximar do mundo dos nossos filhos. Inclusive, é uma transição muito forte para pais e filhos. Quando aquela criança deixou de ser uma criança, passa a ser um adolescente, passa a ter sua própria voz e falar sua própria voz e achar que o que ela fala é o correto. E aí acaba que muitos pais acabam se distanciando dos seus filhos. E aí vem a escola, os amigos, as amiguinhas, tudo aquilo que ele não tem de base dentro de casa, ele vai procurar na rua com outras pessoas. Então, é responsabilidade do pai e da mãe ou dos seus cuidadores, de quem cuide dessa criança, que se torna um jovem ali, se torna um adolescente. Esse mesmo cuidado e esse acompanhamento, sabe? Eu digo muito da responsabilidade que nós devemos ter quando a gente coloca o filho no mundo. Nós não podemos mais romantizar a maternidade. Infelizmente, é outra coisa que acontece muito. A gente está vendo muitas adolescentes, muitos jovens, muita gravidez, sabe? Muito, muito não se fala. Os pais não conversam com seus filhos, inclusive sobre sexo. Sobre sexo. Sabe? Que é um ponto que é muito importante de ser conversado no ambiente em casa. Os filhos estão fazendo o que querem com os pais. Ah, eu quero dormir na casa de um amiguinho. O pai vai lá e deixa. Não é assim. A gente não sabe o que acontece na casa daquela outra pessoa. A gente não sabe o comportamento do pai, do tio, de alguém, de nada. A gente não sabe nada sobre a vida daquela família que você está colocando o seu filho ali. Você está colocando o seu filho em um risco. Então, assim, você tem que ter cuidado. Quem são os amigos que andam com seus filhos? Com quem que os seus filhos estão falando na internet? O que é que está acontecendo dentro de casa? Você está fechando os seus olhos e está deixando que o seu filho, que a sua filha te domine, que grite alto, que fale alto com você? Por isso essa importância da educação inclusiva, da educação aberta e acolhedora. Para que esse jovem desenvolva essa relação com essa família, com esse pai, com esse cuidador. E eu digo mais, não é fácil para os pais também. Não é. Mas pais, mães, cuidadores, procure ajuda se você não estiver conseguindo. Procure ajuda de um profissional. Converse sobre o que você está enfrentando. Procure orientação. Porque esse é o caminho, Carla. Com certeza. Afeto, cuidado, acolhimento, validação. Esse é o caminho para uma educação mais inclusiva e afetiva. Com certeza. Olha, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Por esse bate-papo, por essas falas hoje aqui, esse diálogo que nós tivemos, que é tão importante, né? Para chamar a atenção de quem está aí do outro lado da telinha, para quem está assistindo a gente nesse momento, para quem está enfrentando dificuldades aí com seus filhos. Se você, de repente, percebe que na tua vida está havendo problemas, procura ajuda, sabe? Procura ajuda psicológica, procure os CRAs. Os CRAs, temos os CRAs. Temos os CRAs, né? Que vocês podem estar se dirigindo. A gente precisa realmente buscar esse apoio, sabe? O que nós não podemos ficar é caladas diante dessas situações. Não podemos ficar paradas, não podemos ficar paradas, temos que tomar atitude sim, tá bom?